Se o Bitcoin romper esse canal aqui, pessoal, o próximo alvo para mim aqui é a região dos 33 mil dólares, 33 mil e 5 dólares, beleza? Porque é a região do R1 do CPR. No vídeo de hoje o Bitcoin rompeu então para cima e atingiu o alvo no R1 do CPR dos 33 mil dólares, conforme eu comentei no último vídeo. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no que está acontecendo com o Bitcoin e quais que são os próximos níveis aqui. Tem um nível que você tem que tomar muito cuidado aqui, que o Bitcoin é muito perto de atingir. Eu vou mostrar aqui e comentar para você que nível é esse. E muito obrigado pelo apoio de todo mundo. O meu último vídeo teve 646 likes. Eu fico muito feliz, pessoal. Vocês motivam a fazer mais conteúdos. Então se você quiser aqui apoiar o meu canal, deixe o seu like. E também se você quiser aqui tem um grupo no Telegram que o pessoal está participando muito. Tem aqui, agora nesse momento tem um chat de voz aqui, o pessoal trocando ideias sobre estratégias aqui agora nesse momento. Então eu conselho que você participe. E a gente vai rever esse gráfico de curva de crescimento logaritmo do Bitcoin, porque nesse exato momento o Bitcoin está atingindo um nível muito crítico. Bom, vamos lá. Vamos entrar aqui no gráfico de uma hora para ver o acontecendo com o Bitcoin. Pessoal, incrível. Ontem aqui eu comentei que o Bitcoin rompendo esse padrão aqui para cima. A gente viu a confirmação acontecendo aqui, juntos aqui. Inclusive o pessoal do grupo do Telegram está acompanhando em tempo real aqui junto comigo. A gente viu aqui, rompendo esse padrão aqui para cima. A gente teve uma pequena resistência nessa região aqui nesse canal. O Bitcoin que não foi uma resistência muito grande. Ele atingiu exatamente o alvo na região aqui dos 33 mil dólares que eu comentei no vídeo passado. Então, o primeiro alvo do Bitcoin, o R1 do CPR mensal aqui na região dos 33 mil e 5 dólares. O Bitcoin foi lá buscar esse alvo. Depois sofreu um forte dump. Eu saí exatamente aqui, pessoal. Foi uma operação praticamente cirúrgica aqui. Eu saí exatamente dessa região aqui. Um pouquinho abaixo aqui na região dos 33 mil dólares. Um pouquinho abaixo, na verdade. Foi 82,980 mais ou menos que eu saí. Então, o Bitcoin bateu nesse alvo aqui e simplesmente despencou aqui. E com certeza pegou muita gente aqui dos top lojas. Muita gente aqui com certeza. Pessoal, agora é o seguinte. O Bitcoin rompeu de novo aqui nessa madrugada que ele rompeu. Madrugada do Brasil. Ele rompeu de novo aqui o R1 do CPR, como a gente pode ver aqui no gráfico. E ele está aqui agora querendo buscar esse próximo alvo aqui no R2 do CPR na região dos 37 mil dólares. Esse aqui é o segundo alvo, na verdade. Eu vou mostrar para vocês. Foi o primeiro alvo aqui que eu tenho. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas, enfim. O Bitcoin aqui, ele rompeu isso aqui agora. Ele está dando uma consolidada nessa região aqui. Na região aqui dos 34 mil dólares mais ou menos aqui agora. E eu vou mostrar para você qual seria o alvo que você tem que tomar cuidado aqui. Qual seria o nível do Bitcoin que você tem que tomar muito cuidado. Porque a gente pode ver a partir desse nível aqui. A qualquer momento, pessoal. Estou avisando aqui para todo mundo. Principalmente para quem está muito alavancado com o Bitcoin aqui no long. A qualquer momento, a gente pode ver uma correção. Assim, eu estou avisando aqui porque eu sei que tem muita gente, por exemplo, do grupo comentando que está alavancado mais de 100 vezes no long. Bacana. Mas, pessoal. A qualquer momento, a gente pode ver uma correção extremamente forte. Isso aqui pode completamente liquidar muita gente. Principalmente se você não tem um stop loss bem definido. Qual seria aqui o próximo nível que o Bitcoin poderia atingir aqui então agora? A gente tem que tomar cuidado. O nível que você tem que tomar muita atenção. Nesse gráfico aqui. Acho que foi esse aqui o gráfico que eu mostrei para vocês. Eu comentei que o Bitcoin poderia atingir a região dos 35 mil dólares de acordo com a curva de crescimento logaritmo do Bitcoin. Então, esse indicador aqui. Bitcoin Log Growth Curves. Então, esse indicador aqui interessante. Ele mostra o Bitcoin crescendo de forma logaritmo. As curvas de crescimento logaritmo do Bitcoin. A gente pode ver que em 2019 o Bitcoin bateu aqui em cima dessa linha. Exatamente aqui em cima dessa linha. E a partir daqui ele teve uma rejeição. Agora que a gente está muito próximo de pegar essa próxima linha aqui. A próxima linha que ela está aqui. Vou mostrar para você daqui a pouquinho. Ela está muito, muito próxima mesmo. Vou voltar aqui para o gráfico. Se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui o link aqui em cima também. Assista esse vídeo para você entender o que eu estou falando. Beleza? Vamos voltar aqui para o gráfico do Bitcoin. A gente vê qual foi esse aqui. Então, eu vou puxar esse mesmo indicador aqui para a gente ver qual é o nível que a gente tem que tomar cuidado. O nível que a gente tem que tomar cuidado aqui agora é a região dos 35 mil 362 dólares. O Bitcoin pode ir a partir daqui. Nessa linha aqui ele poderia sofrer algum tipo de rejeição também. Então, tome muito cuidado aqui que a gente tem esse indicador aqui no meio. E depois aqui a gente teria a região aqui do R2 e CPR nos 37 mil dólares. Mas, pessoal, RSI, todos os indicadores aqui estão explodindo já. O Bitcoin já superou tudo o que deveria. Então, assim, obviamente, eu estou só alertando as pessoas. Muita gente está falando para mim. André, você está me alertando que o Bitcoin caiu, vai cair. E eu estou vendendo o Bitcoin aqui. Não, pessoal. Você tem que tomar cuidado porque o Bitcoin tem que romper alguma linha de suporte muito importante. Assim você tem que fazer. Eu só vendo o Bitcoin se ele romper linhas de suporte importantes. E eu só compro o Bitcoin se ele rompe resistências importantes. Assim você tem que operar, comprar ou vender Bitcoin. Nunca compre porque alguma pessoa na internet falou para você ou comentou, alerta, enfim. Pessoal, eu estou alertando para você que o Bitcoin está muito esticado, tá? Tem muita gente fazendo longa aqui com alavancagem muito alta. A qualquer momento a gente pode ver aqui uma bomba para baixo, tá? Por exemplo, aqui a gente teve aqui, nesse gráfico aqui, a gente teve aqui esse dumpzinho ontem aqui. Que na verdade não foi ainda pequeno, a gente medir aqui e fazer uma edição daqui desse ponto, tá? Até mais ou menos aqui onde aconteceu, foi cerca de 9%, mais de 3.200 dólares de dump. Foi muito rápido. Isso aqui foi em questão de, o quê? Uma hora, pessoal. Menos de uma hora, na verdade, né? Então, tome muito cuidado porque a qualquer momento a gente pode ver esse tipo de dump e realmente liquidar as suas posições, tá? Então, trabalhe com stop loss. Nunca deixe de usar stop loss. Essa é a primeira dica que eu estou para todo mundo, tá? E posicione o stop loss de uma forma que você possa garantir um lucro, tá? Garantir o lucro e tente fazer também retiradas parciais de lucros à medida do possível, beleza? Então, pessoal, próximo nível aqui, tomar muito cuidado aqui no long, tá? Nível para cima, é a região dos 35.366 dólares e depois a gente teria aqui a região dos 37.017 dólares, beleza? Agora aqui, pessoal, vamos entrar aqui no gráfico de 15 minutos, porque acho que não tem muito o que a gente possa fazer aqui agora. Se a gente olhar aqui, como é que eu operaria isso aqui agora, assim, ó. A única coisa que eu consegui chegar aqui é se a gente ligar um pouquinho as linhas, né? Então, ligar aqui as linhas de resistência e suporte. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui, tem a linha, tem uma linha que me parece de uma resistência aqui, tá? Tá fazendo sentido para mim. E aqui também a gente tem, então, uma linha que tirando essa outra região aqui, ó, de baixo, que fez um... Praticamente um caça stop loss aqui, a gente teve, então, esse tipo de suporte aqui para o Bitcoin. Então, é mais ou menos um canal aqui também, a gente pode desenhar isso aqui como se fosse um canal, tá? Então, puxar aqui, eu gosto muito de usar isso aqui. Então, a gente pode desenhar um canal mais ou menos assim, ó. O Bitcoin está agora aqui nesse canal, no gráfico aqui de 15 minutos, tá? Então, seria importante você acompanhar aqui no gráfico de 15 minutos, ver para onde o Bitcoin vai romper, tá? Se vai romper para cima ou para baixo, né? Se romper para cima, a gente ainda tem essa região aqui, tá? Essa linha da curva de crescimento logaritmo de Bitcoin na região dos R$35.363, tá? Então, teria que romper essa linha aqui junto com essa outra linha para a gente ver o Bitcoin, então, testar aqui o R2 do CPR na região dos R$37.017, tá? Se ele romper para baixo, inclusive aqui, ó, rompendo para baixo, estaria aqui um pouquinho depois da linha do R1, tá? Então, teria que romper para mim os R$33 para baixo, a gente poderia ver o Bitcoin e retestar esse canal aqui, tá? Que eu desenhei, que eu mostrei aqui nos últimos vídeos também, tá? Então, pessoal, agora aqui nesse momento, eu entrei aqui num long aqui também, tá? Com um alvo nessa região aqui. Eu já cancelei minha operação, porque eu não sei o que vai acontecer com o Bitcoin, tá? Saí da operação aqui nessa de curto prazo. Mas, então, eu vou guardar aqui um rompimento, tá? Para poder definir o que eu vou fazer, tá? Eu não vou ficar aqui... Eu tenho operações de longo prazo e operações de curto prazo. Mas, no curto prazo, eu saí da operação, porque para mim não faz sentido ficar aqui chutando para que lado vai ir, tá? Uma coisa muito importante que as pessoas não entendem. A análise gráfica não é ser... Eu não sou aqui um cara com uma bola de cristal adivinhando para onde o Bitcoin vai, pessoal. Não é isso. A análise gráfica é definir, ok, se o Bitcoin subir, romper isso aqui, para onde ele pode ir? Se ele romper para baixo, para onde ele pode ir? E assim você ter estratégias de compra e venda. É só isso, pessoal. Então, eu vejo muita gente comentando no canal aqui, fazer comentário. Ah, análise técnica é fraude. Não acredito em análise técnica. Pessoal, está comprovado aqui, eu mostrei no último vídeo. O Bitcoin testaria a região dos 33 mil dólares, rompendo esses dois níveis aqui. E foi exatamente o que ele fez. Então, a dica que eu dou para todo mundo, traça aqui as linhas de suporte e resistências e defina a sua estratégia, onde você quer que o Bitcoin, onde vai ser o seu alvo e onde você vai fazer as suas retiradas parciais para você poder garantir que você vai ter uma operação que não vai ter prejuízo. Essa é a dica que eu dou para todo mundo aqui. Beleza? E cuidado com a alavancagem, pessoal. Esse aqui é outro ponto também que eu acho que você tem que cuidar. E olha só, se você estiver com dúvidas aqui do que eu estou falando no vídeo, tem no grupo do Telegram aqui que está muito legal, o pessoal está participando direto. Inclusive, está rolando aqui agora, nesse momento, um chat de áudio aqui, com o pessoal trocando ideias. Então, eu aconselho que você entre aqui no grupo do Telegram, participe, faça suas perguntas. Eu estou aqui de férias nesse momento, estou tentando ajudar o máximo possível. Então, o pessoal que está no grupo está muito receptivo, ajudando as pessoas. Está um grupo muito bacana mesmo. Você é meu convidado para participar também aqui do grupo. Com certeza, o pessoal vai ajudar muito você. Também tem um grupo do Discord aqui, que aos poucos a gente está aqui também começando a criar aqui o grupo para botar análises aqui separadas por criptomoedas. Então, aqui tem um grupo interessante também. Tem também chat por áudio aqui. O pessoal está usando um pouquinho menos, mas é um grupo bacana. Também queria agradecer a todo mundo que está participando do canal, pessoal. Muito obrigado. O meu último vídeo aqui teve cerca de 640 likes, 646 likes. Muito obrigado mesmo. Se você quiser apoiar aqui o meu canal, deixe seu like, vai me ajudar muito. Vai me motivar a fazer mais conteúdos como esse. E também se você opera Bitcoin, se você está fazendo alavancagem ou então comprando spot, se você quiser uma corretora confiável no Brasil, eu estou recomendando a todo mundo aqui a FTX. É uma corretora muito boa. Você pode fazer o seu cadastro. Aqui leva um minuto. Você ganha também 5 dólares de bônus. Também ganha 5% de desconto em taxas usando o meu link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado aqui do canal. Um outro ponto que eu queria comentar aqui, pessoal, é a relação à dominância do Bitcoin. Então, do mesmo Bitcoin está incrível, que está subindo sem parar, atingindo níveis de 73%. A dominância Bitcoin poderia atingir aqui 75% de forma fácil aqui. Então, seguindo essa linha de tendência que eu desenhei anteriormente aqui. Então, ele poderia atingir essa região aqui. Mas, pessoal, agora a gente está indo no nível crítico do preço do Bitcoin também. A qualquer momento a gente pode ver essa correção. Está extremamente bullish. Não estou falando que a correção vai vir agora, mas são níveis aqui extremamente críticos, históricos do Bitcoin que ele está atingindo. Então, você tem que estar preparado para isso. As altcoins aqui nesse momento estão derretendo. A gente pode ver aqui todas as altcoins, que a maioria delas é que tirando aqui a Doge, outras altcoins, estão derretendo muito em relação ao Bitcoin. Então, nesse momento aqui você está posicionado em altcoins. Eu vi comentado aqui ao longo do tempo para você tomar cuidado com altcoins. Eu não estou aqui. Meu portfólio de altcoins está bem pequeno. Tenho aqui praticamente Ethereum, Litecoin, algumas das principais. Não estou investindo muito em altcoins aqui, muito pequenos, porque eu sei que o Bitcoin, enquanto a dominância estiver muito forte, não vale a pena você estar posicionado em altcoins. Aqui nas últimas 24 horas a gente teve aqui Doge, por exemplo. A Dogecoin subiu bastante, cerca de 41%. Teve outras moedas que também subiram, algumas altcoins aqui. Mas, pessoal, basicamente o vídeo de hoje foi esse. Não quero me estender muito aqui. Muito obrigado pela participação de todo mundo aqui. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um abraço. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo.